Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! A troca, nome da corporação, conforme o municipal de Itajuípe, sigra, comunita, nível 2 musical, data de fundação, 7 de nove de 1999, endereço, complexo largo e sem número, bairro, centro, cidade, Itajuípe, Bahia, presidente, Tiago Luiz de Santana, Dilson Dantas Passos Neto, regente, Tiago Luiz de Santana, Vila Baldo Conceição, corregente, Miksaele, Mó, Marcos Fabián, coreógrafo, Marcos Fabián, histórico, Enner, campeã baiana, atual campeã pela CBFP nível 2, agradecimento, adeus pelo dom da vida e força para seguir na caminhada, A prefeitura municipal de Itajuípe, Bahia, prefeito, Léo da Capoeira, Marcos de Amaral, ao vereador e padrinho da banda, Matheus Matos, aos pais dos alunos, pela confiança em nosso trabalho e aos alunos pelo empenho. Agradecemos também a toda a comunidade de Itajuípe, vereador Raul Estrela, Gouberti, FC Crédito. Mensagem, antes de tudo, fé, depois de tudo, gratidão, força jovem, família unida, FAMUIMPE, com vocês, Desculpe a troca das páginas, com vocês, para vocês, FAMUIMPE, em julgamento! FAMUIMPE, com vocês, FAMUIMPE, em julgamento! FAMUIMPE, com vocês, FAMUIMPE, com vocês, FAMUIMPE, em julgamento! FAMUIMPE, com vocês, 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 FAMUIMPE Aplausos 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 Música 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 Música